E só pra terminar aqui, rapidinho, pessoal, nós vamos terminar e vou deixar essa frase pra você. Quando você estiver em dúvida, em alguma coisa, geralmente a gente coloca essas dúvidas, essas questões na nossa vida, quando é pra tomar decisões, ou quando a gente não tá feliz com onde a gente está, a gente encontra... o que é uma desculpa? Desculpa é uma história que você é a vítima pra justificar o teu erro, pra você se sentir bem do mal que você está fazendo pra você mesmo. Isso é uma desculpa. Você pode ver, toda vez que você ouviu a desculpa de alguém, você viu essa pessoa contando uma história que ela é a vítima. A desculpa é você sendo a vítima pra justificar o teu fazer ou não fazer certas coisas. Ponto. Então vamos tirar essa desculpa de vitimês e vamos buscar uma desculpa falando tá, qual que é o pior cenário? O que o pior poderia ser se eu der uma chance pra mim mesmo? Se eu me perdoar e for atrás? Qual que é o pior cenário se eu tentar conseguir estudar pra conseguir uma bolsa? Qual que é o pior cenário se eu for morar nos Estados Unidos? Se eu for pra São Paulo? Se eu for pra Portugal? Pra Itália? Se eu tentar um relacionamento com essa pessoa? Qual que é o pior cenário? E aí você vai colocar na balança. O não você já não tem. O não você já tem. Então o pior cenário que vai ser de todas essas situações E você tá ouvindo de uma pessoa que chegou aqui bem pobre Morei na rua Eu sempre falo isso, né? Tem gente, a paz de vez em quando fala Ah, você fala pra caramba essa mesma coisa Porque é verdade Eu tenho orgulho e vergonha ao mesmo tempo Porque eu morei na rua por não pagar conta Não paguei a conta e fui despejado Fato, fui sozinho Então não é orgulho não Não aprendeu, né? É aprendiz, é vergonha de estar falando Mas eu tô falando pra você saber que é real, que não tem Aí o dia que eu resolvi virar gente Comecei a virar gente Comecei a focar no que eu queria e ir atrás E eu falo pra vocês É 80% aqui e 20% aqui É só 20% do sacrifício braçal E 80% do você acreditado E você saber qual que é o teu sonho Qual que é os teus objetivos A maioria das pessoas não sabem O que eles querem pra vida E é difícil a gente planejar Você olhar pra tua vida daqui a curto prazo Médio prazo, longo prazo Às vezes é difícil Mas é um exercício Eu acho que a gente tem que se exercitar Pra fazer esses planos Porque primeiro você tem o plano Depois você vê como é que você Você tem a meta Depois você planeja como é que você vai chegar lá Sem falar que nesse caminho Vai tudo errado Às vezes você tá querendo um caminho Ele vai te levar pra caminhos diferentes Talvez você chegue ali Ou você vai chegar mais longe Ou mais curto Mas você vai chegar em algum lugar Se você se movimentar É E aí E aí E aí